O reencontro de um apaixonado com o local onde tudo começou. Nas arquibancadas do estádio governador Bley, Manuel Rodrigues, o Nenel, viveu muitas emoções ao som dessa canção. Meu rio branco, meu sonho, meu clube. Sempre que eu vejo, sou toda emoção. Meu rio branco, sua raça, suas taças ficaram marcadas no meu coração. Nenel desistiu da carreira de jogador da desportiva para se transformar no torcedor mais conhecido do rio branco. E a antiga Casa Capa Preta era o seu palco preferido. Levava fitas cassetes com a gravação da música para o estádio. Até fundou uma torcida organizada para tentar popularizar o hino. A gente praticamente exigia que os componentes cantassem como se fosse uma maneira de provar amor ao clube. Tipo assim, eu oferecia até brindes durante as nossas excursões para quem cantasse pelo menos parte do hino do rio branco, que é grande e é bonito. Então a pessoa às vezes não tem como gravar tudo aquilo. O compositor do hino Capa Preta também é um apaixonado pelo rio branco e pelo futebol capixaba. Kleber Corrade não esconde a gratidão que tem pelo torcedor símbolo do Brancão. O Enel fui conhecer depois e ele já falava de mim sem saber quem eu era. Porque ele gostou do hino e fez de tudo para divulgar o hino. Talvez também com essa mesma visão minha. Quer dizer, de ter uma referência. Capixaba precisa, no clube precisa de um hino. Não é só o escudo, não é só a bandeira, né? O hino de um clube geralmente fica em evidência depois de um título. E entre os hinos dos times da grande vitória, o do rio branco foi o que ficou mais tempo adormecido. Foram 25 anos sem levantar uma taça ao som da música oficial. O tabu foi quebrado aqui no Engenheiro Araripe em 2010. E um jogador do elenco atual não esquece daquele momento. Há mais de quatro anos no clube, Rony Clay vibrou como um torcedor na quebra do jejum de títulos. O hino do clube, além de ser muito bonito também, ser cantado em uma final sendo campeão. E ficou marcado para mim e acho que vai ficar marcado para todos que estiveram naquela partilha também. E a maior torcida do Espírito Santo também tem seu torcedor no cenário musical. Amaro Lima é Rio Branco desde criancinha. Ela é uma coisa de família, né? A relação com o Rio Branco. Meu tio já foi juvenil do Rio Branco há muito tempo atrás. E tal, me levava para os jogos, né? E o Rio Branco, na década de 80, teve grandes feitos, assim, no Campeonato Brasileiro. Chegava bem perto, assim, do que antigamente eram as quartes finais, semifinais e tal. Meu Rio Branco, sua taça... Ah, de novo. Meu Rio Branco, meu sonho, meu corvo... O hino é o dia pra festa, né? Sempre quando eu ouço ou quando eu canto esse hino, eu já penso em uma celebração de alguma coisa, assim. É sempre bacana. Então, Amaro, começa logo essa festa, que a torcida do Rio Branco quer soltar o grito da garganta. Meu Rio Branco, meu sonho, meu corvo... Sempre que vejo, sou toda emoção... Meu Rio Branco, sua raça, suas taças ficaram marcadas no meu coração... Pra onde vou lá também estarei... De corpo e alma sempre tocarei... Meu Rio Branco, lancei-me em teus braços... Você é o culpado do amor que lhe dei... Não posso evitar o pronto... Ao vê-lo brilhar em campo... Suas cores, sua bandeira traduzem... Não tenho certeza de que... Você é o maior... E pra mim não existe melhor... Eu vou lá também... Obrigado.